Bom, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no Convertério da Vida, sou eu, Caio. O vídeo de hoje é uma filosofia viva, filosofia marginal, um FV. Fala que seja um FV, não sei se é um FV, mas deve ser. Que é a sigla pra isso aqui. Não tem sigla pra que eu vou falar, né? É uma coisa bem idiota. Idiota em vários sentidos, cara. Eu ia fazer um vídeo, né? Hoje era a gravação de vídeo de NM, né? De narrativa musical, né? Que eu tenho umas regrinhas de gravação. Eu tô muito empolgado pra fazer dois vídeos também de... Ficou sem debate de séries que eu vi. Eu tô empolgado pra ver porque eu gostei bastante, impactantes, assim. Que eu vou até dar spoiler, é Fall Out e Ace One Rai 2, estágio final. Ou, não, Ace One Rai final, não é nem o estágio 2, né? É o final mesmo, que é a última temporada de Ace One Rai. São duas séries, um anime e uma série que eu vi que são geniais, né? Vou fazer review deles assim que possível também. E DCNM aí eu também vou fazer assim que possível. Mas uma coisa atropelou tudo isso no finzinho do dia. Meu dia no fimzinho do dia, quando eu tenho a reunião ali com os professores da TPC, teve uma coisa que me deixou muito puto. E ao mesmo tempo um tanto quanto catatônico. Porque é surreal. Vou descrever mais ou menos como é que funciona o negócio. Não é a ver com profissão, né? É ser humano, tá? É a ver com a circunstância. Eu vou falar isso porque eu quero falar comigo mesmo. Isso não importa se vão me ouvir ou não. Eu quero falar isso pra registrar porque eu fiquei irritado. De verdade. Eu tenho uma aluna minha de 2022, se eu não me engano, em 2022. Era o primeiro ano, quando eu dei aula pra ela era em 2022. Daí eu não dei aula, ano passado eu não dei aula pra ela como ano de escola. Eu voltei pra essa outra escola de novo agora em 2023. E era uma aluna muito religiosa, muito devota, evangélica, assim, do tipo mais hardcore. Ou talvez do tipo mais, digamos, fiel mesmo. É, engajado. Um engajamento muito profundo, né? Com a religião. Tive vários alunos assim já, vários, vários. Mas essa é uma dessas, né? E ela tava planejando com o namorado já. Não sei se naquela época sim, mas planejando com o namorado, tá? Porque tinha um namorado também que frequenta a mesma religião. Que era uma relação muito interessante, profunda pra ela e tal. Um vínculo muito bacana, né? Entre eles. E ela tava muito feliz, né? Eu não vi ela mais desde 2022. Ela tava afastada da escola por um motivo. Ela tem esse namorado, ela é menor de idade. Mas eles são, assim, um casal e tanto, né? E ela tava grávida. E ela ficou na licença maternidade durante todo o começo do ano, né? Porque tava em gestação, né? E desde o ano passado, acho que ela tava grávida já. Então ela já não veio pro... Desde o começo do ano, já estão no mês 5, mais ou menos. Ela não refrequentou nada. Assim, não vi ela na escola. Não tenho noção do que tá acontecendo com ela, né? Mas é uma aluna, como todas as alunas e tal, né? E, infelizmente, ela teve o bebê de maneira precoce, né? Prematura. E o bebê morreu. O bebê ia falecer porque foi uma gestação muito curta, né? Por causa da idade também. Primeira gestação. Isso acontece. É biológico. É complexo, né? Fiquei sabendo isso hoje. Né? Porque eu olhei, assim, de ouvido antes de começar uma reunião lá. E comentaram. Eu lembrei. Caraca, mano. Sério? Fiquei meio assim. Puta que foda, né? Porque... Ainda mais porque ela tinha todo um cuidado. Ela queria mesmo. Era... Acho que até foi planejado, talvez. Não foi um acidente nem nada. Ela... Podia ter, de fato, engravidado propositalmente. Não sei qual a circunstância dela. Não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que a construção em volta da família, em volta do filho seria o que ela acredita, né? A circunstância real da... Porque ela é esse tipo de pessoa, né? Não só pela religião, mas é o tipo de pessoa que ela é, né? E aí teve o comentário que me deu o gatilho pro... Psicológico de conflito, né? Não é? Eu fiquei chocado, obviamente, pela morte do bebê prematuro, né? É chato. Impossível, assim. É trágico. É absurdo. Mas o comentário de uma professora que deu aula pra ela, provavelmente, por alguns anos. Não sei quantos anos. Se é a professora da casa. Eu não vou citar nomes nem nada. Eu não quero nem que isso aqui desbande pra nenhum lado. Mas foi um comentário muito infeliz, né? Foi um comentário que eu achei... Como eu posso descrever esse comentário? Foi um comentário, assim, nossa, é... Mas Deus escolhe o que faz. Algo assim, como é que foi? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Ela lançou esse mês sem querer. Deus sabe o que faz. Eu nem olhei pra ela, eu pensei... Mano, o bebê prematuro morreu e Deus sabe o que faz. Que comentário é esse? Assim, foi imbecil. Depois, olha lá, de boas, eu fiquei meio assim, cacete, que caramba, né? Aí, conversando, conversa, vem, conversa, vai. Ainda no assunto pontual, em uns poucos segundos, né? Antes da reunião. Aí, tipo, o argumento foi... Ah, nem lembro quem é essa aluna. Assim, quem será que é mesmo? Não sei, não lembro, assim. Mas, novamente, eu repeti. O Deus sabe o que faz. Pela segunda vez, né? Meio que lamento, mas fazer o quê? Tipo o Bolsonaro. É... Não sou coveiro. Uma coisa meio assim, mas ela é religiosa. Tô falando de Deus. É uma criança prematura de, sei lá, sete meses, seis meses de exceção. Não sei qual foi a... O quanto de prematura ela nasceu, mas... Mano... Deus sabe o que faz. Eu não entendo. Entendeu? É... Nesse tipo de frase, não. Entendeu? Que um bebê prematuro, mesmo que ela nem conhece, nem lembra da aluna, como é que ela vai ter um contexto de ódio, rancor, ela nem lembra. Assim, não sei por que não lembra, não acontece. Mas, mano, como assim matar um bebê prematuro é saber o que você tá fazendo? E... É passar pano pra Deus? Tudo que Deus faz, se é certo, não importa se é um bebê prematuro? Que porra é essa? Você pode lamentar, pelo menos, né, cacete? Ah, é uma tragédia, mas... Mas não. Foi uma frase, Deus sabe o que faz, foi tão seco, assim, foi tão, tipo, assim, neutro, indiferente, e depois eu vou esquecer daqui 20 minutos que isso aconteceu. Enquanto a mãe tá arrasada, todo mundo sabe, né, porque os colegas conhecem, foi comentado também brevemente ali, que a mãe que eu conheço, né, mano, ela tava na gestação de... Primeira gestação, né, e num... Um filho morreu. E não interessa se ela vai aceitar essa perda, porque é um plano de Deus ou não, se a mãe tem a ver com isso, porque pode ser que a mãe aceite, não interessa. Mas, velho, que comentário... E me fez refletir, que porra da humanidade, eu... Porra de quem acredita em Deus é esse, cara? Que porra de Deus é esse? É, mano, não, não vou me vincular a esse tipo de comentário, pode ser uma distorção daquele que é o fiel e Deus é perfeito, Deus não tem nada a ver com isso, mas me faz ter um asco pela obra, que é a sociedade, né, e eu penso, cara, se uma pessoa que é professora, que teve... esqueceu completamente da Luna, que é crente em Deus, obviamente, né, porque... Obviamente falou essa frase porque acredita, né, tem algum tipo de religião. E fala isso meio que indiferentemente, assim, mesmo que não tenha tido uma intenção, assim, grosseira nem nada, mas é o tipo de pensamento que você não deveria ter. Como é que você dorme à noite? Como é que você olha no espelho? Esse tipo de pensamento, como é que você olha pra si mesmo, pras suas ações, pra sua justiça, pra sua identidade, pra sua ética, como é que você se aceita? Se você... Menospreza de algum modo, é indiferente de algum modo, ou tem um comentário desse grau de insanidade, sobre uma tragédia de um bebê prematuro que veio a falecer por nascer prematuro, que porra é essa? Eu fiquei meio, assim, nauseado. Depois tem até as tretas, assim, que a reunião foi uma carne em vida, né, básico de ATPC e tal, com um burocracismo irrefletido, acrítico, inútil, que é repulsivo, mas é o sistema, né, um bando de defensores da regra e da moral e do poder vigente, do sistema em si. Isso é outra história, né, no sentido autoridade, né, que é também complicado pra caralho. Mas voltando ao tema central, mano, meus sentimentos pela jovem, que eu conheço, e eu, infelizmente, ou felizmente, não esqueci quem é. E eu sabia, né, eu olhei na lista de chamada, eu olhei o nome e reconheço essa pessoa, tá, que também faz pouco tempo, né, eu dei aula pra ela em 2022, né, mas eu olhei, ué, mas não tá vindo pra escola? Qual motivo, né? Depois de um tempo eu percebi, né, fui sacar lá que, na justificativa das faltas, era licença-maternidade. Aí você, ah, tá, beleza, faz sentido, né? Mas, meu, assim, é... Não sei. Dá vontade de não existir na sociedade, dá vontade de se afastar da sociedade, porque esse tipo de coisa é comum, cara. Não é, não é, não pode não ser com a pessoa próxima ou nesse nível, mas é uma coisa mais... Corriqueira e comum. Rio Grande do Sul mesmo, eu já vi. Eu vi esse mesmo tipo de olhar em várias pessoas, eu demorei pra conseguir trazer a realidade pra alguns, e os outros ainda estão, whatever, um estado a menos no Brasil. Tipo isso, né? Um estado a menos no Brasil, ah, beleza, só morreu pouca gente, então, beleza. Mas não tem todo um contexto de destruição completa da história, da vida, do destino, dos meios econômicos, dos meios de existência social, é um colapso completo da sociedade, e as pessoas simplesmente não têm nem sequer o mínimo de discernimento pra computar essas informações e pensar sobre o assunto, que é adolescente faz sentido. Porque se eu fosse adolescente, talvez eu não tivesse também. Tá, adolescente eu perdoo. Porque adolescente vive num mundo muito diferente. Agora, adulto, ainda mais adulto, depois de uma certa idade, meu filho, aí o negócio é falta de sociedade mesmo. Quer dizer que a sociedade é um fracasso. Tá, adolescente, tudo bem, você até perdoa um pouco, tem a maturação, blá, 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 até me perdoaria, os meus colegas também. Eu não sei como é que eu seria se eu fosse avisado disso na época que eu era adolescente. Eu lembro que eu fui um babaca no Earth Trade Center. Por que eu fui um babaca? Porque eu não gostava dos americanos, mas eu era um babaca. Naquela época ali, pra mim, guerra, violência, dor, sofrimento, refletia o que eu era no meu cotidiano. Então, a tragédia no mundo real era a tragédia interna. Então, eu sincronizava de maneira a não ter empatia mesmo. Pessoas pulando de prédio enquanto o prédio cai. E eu era desumano. Eu sempre busquei insensibilidade naquela época. Uma insensibilidade de proteção, porque eu também não me sentia nada bem no cenário da existência. Ainda mais com 15, 14 anos, eu era bem ferrado da cabeça. A escola ferra com você, a sociedade ferra com você, você ferra com você também. Enfim, essa desigualdade, a pressão constante, a busca por ser aceito. Sofrimento constante na escola, porque você não consegue dar conta das demandas ali do aprendizado. A hierarquia, entre outras coisas. Demandas afetivas também, onde você vai fracassando miseravelmente com bastante êxito. Você fracassa com êxito. E aí você se torna o tipo de pessoa que eu era. Quando eu vi o recentado do World Trade Center, eu até fiquei meio assim. Ah, bem feito, americanos, né? Hoje em dia, eu também tenho esse desvínculo emotivo. Mas, pelo menos, eu consigo, no máximo possível, mimetizar a humanidade. Eu não sou 100% humano. Eu sou uma pessoa podre, mas eu consigo ser autocrítico. Pelo menos, eu tenho uma noção de buscar um horizonte, mesmo que eu seja um lixo. A maioria das pessoas, elas aceitam ser o que elas são e não acham que são negativas. Elas aceitam o que elas são e expressam a monstruosidade das consequências ou do contexto que fez elas serem o que elas são, né? E as consequências que elas são, isso aí, devido ao contexto, obviamente, elas são a consequência do mundo, nesse caso. E elas falam esse tipo de frase e nem pisca, e repete a frase. Deus sabe o que faz, não é uma frase? Não, Deus não sabe o que faz. Se Deus souber o que faz, eu odeio ele. E espero que ele me mate e eu seja o inimigo dele. Porque se Deus é esse tipo de pessoa, ele é meu inimigo. Se ele sabe o que faz e ele faz isso, ele é meu inimigo. Não importa se esteja um dilema do bom, de onde matar um vai salvar milhões, ainda assim é meu inimigo. Ele vai salvar os milhões, mas ele é... ele não é nada válido. Ele não é nada justificável. Ele é simplesmente um... Um cientista torpe ou uma natureza insana, ele não é algo que eu respeitaria. Se Deus é isso, ele sabe o que faz matando prematuros, que não tem nem como eu pecar, porque nasceram prematuros. E se a verdade está nessa fala, a humanidade que se dane, Deus que se dane, eu não tô nem aí, eu xingo mesmo, eu viro as costas e falo que eu vou pro inferno com gosto. Se tivesse alma também, não sou muito de acreditar, porque eu sempre fui agnóstico, ou ateu pra agnóstico, né? Um ateísmo que não quer negar a fé dos outros, vira agnóstico, tá? Eu não quero negar a liberdade de crença, a liberdade de vontade, a liberdade de vínculo das pessoas. Eu quero que elas façam o que elas desejam fazer, né? Pela sua própria liberdade consciente, ou sua liberdade inconsciente, eu não sei. Mas eu não preciso me vincular a isso também, já que elas são livres pra se vincular ao tipo de autoridade que elas querem se vincular, qualquer que seja autoridade existencial, material ou existencial espiritual. Eu prefiro não me vincular a nenhuma, nenhuma entidade. Eu não me vinculo a nada, assim, eu me vinculo à natureza no sentido mais apático, refém e transformador e descartável possível. Eu sou simplesmente nada. No sentido de transformação, tá? Não. Não sabe o que faz nesse sentido. Não tem como saber o que faz. Tá? Mesmo que eu esteja aqui forçando em mim mesmo a humanidade constantemente pra me sentir humano. Que nem eu faço nas aulas, que eu entro em pânico e desespero, porque eu tenho uma noção de probabilidade, de logística, de como a sociedade funciona, e do que vai acontecer com as pessoas quando elas envelhecerem e como é que vai funcionar a vida delas de acordo com o sistema. E eu sei que elas vão ser no futuro em tese, assim, porque é o que os meus amigos são hoje em dia. É o que eu sou hoje em dia. É o que os adultos ao meu redor são hoje em dia. E a sociedade é um nicho. É um mar de sofrimento. É um abismo. É um abismo, literalmente. Então, avisar isso pros alunos pra eles terem discernimento, de ter consciência pra poderem construir lenta e gradualmente um mundo mais adequado, no sentido não de eternidade, mas no sentido de sanidade, no sentido de generosidade, no sentido de viver plenamente no seu período de existência junto ao universo, mas com um sorriso no rosto. Não com lágrimas nos olhos. Com um sorriso no rosto. Mesmo que você saiba que o mundo é finito, que o sol é finito, que o galáxia é finito, que o sistema solar é finito, que o universo é finito. Ou que as coisas não são finitas, são infinitas, mas se transformam. E você é efêmero, que a sua consciência talvez não seja sua, que você não tenha consciência, que você não tenha cognição. Ou mesmo tendo, ou mesmo seja alma eterna, não interessa. O ponto é o quanto de dignidade você tem na sua... Aí é moralismo também, né? Na sua existência plena, sem causar transtorno ou mal pra si mesmo e para as pessoas, sem causar sofrimento. Eu sou meio budista. No sentido ético. Não no sentido prático. Tenho essa pegada budista por influência e por natureza de reflexão. Mesmo que eu não seja prático, eu não consiga efetivar isso de 100%, eu sou um fracassado. Mas... Deus sabe o que faz, não rola. Tá ligado? Deus sabe o que faz, não rola. Simplesmente eu não aceito. Não vai. Não vai. Não vai e não vai. Não, não, não. Não é ferrando. Não. Aí não dá. Não. Malzema não dá. Então, quem é crente aí, maus aí, mas não. Se você passar pano pra isso, não. Espero mesmo que você esteja errado. Se passar pano pra esse... Que aquele do Novo Testamento. O Deus do Jesus, né? O Deus generoso, humano, caridoso, gentil. Próximo ao Buda. Próximo a outras entidades ali de esplendor. Se é que... Isso aí, porque eu não dou a mínima pro destino final da minha alma, pro destino final de mim mesmo. Mas se é que isso aí é real, se é que isso aí é destino, se é que isso aí é factível, se é que a espiritualidade é de fato alguma coisa crível. E pelo menos seja desse nível de lógica moralista que as pessoas que são súditas fracassam miseravelmente. Em serem súditas, né? Porque elas não têm capacidade de viver semelhantemente. E nem eu tenho. Então não dá pra cobrar isso dos outros. Porque eu também sou um pecador, nesse caso, né? Isso também é só um falho. Um ser fracassado e falho. Mas não. Nesse ângulo de saber o que faz, não. Tá, beleza. Então é isso, pessoas. Esse é o vídeo aqui de uma situação que me deixou puto. E eu não vou dar... Não dá. Simplesmente não dá. Tá, então até a próxima aí. A falou-se aí. A gente volta aí no outro vídeo de conteúdo básico de entretenimento vazio aí pra gente, tá? Pra viver essa vida meio imbecil aqui e ir até onde der. E... Aconteceu. Mas sabe o que faz desse jeito. Tá que você pode também pensar, né? Mesmo que não seja um bebê. Pode ser um adulto, pode ser uma criança, pode ser um velho. Esse tipo de lógica é brutal. É desumano demais. Desumano no sentido humano mesmo. De humanidade. É desumano demais. Deus tem que ser mais humano nesse sentido. Pra ele ser Deus de verdade. Ele precisa ser humano nesse sentido. Ele não pode ser perfeito. Ele tem que ser imperfeito e humano. Se ele for perfeito no sentido... Sabe o que faz. Vai se fuder. Palavrão, né? Não. Desculpa muito. Eu espero que não leve strike. Eu falo muita besteira. Muita palavrão, né? O cara não tem visualização, então não dá strike quase. Mas não, cara. Fala aí. Não dá. Então, falou aí. Até mais.